A verdade que a vida é mais ama no porto que na terra Tem mais ama o pedaço é despedida Tem mais ama nas ruas do que me sores Tem mais ama no chão do brilho A lua tem mais samba, o nome que me afalha Tem mais ama no sol que vem A lua tem mais samba, o peito de quem chora Tem mais ama no pato de quem vê Que o bom samba na perda tem obra Coração de fora, o samba tem querer Tem mais ama no sol que vem A lua tem mais samba, o peito de quem é Que o bom samba tem uma provação de fé Tem mais ama no sol que vem Tem mais ama no sol que vem A lua tem mais samba, o peito de quem é Temos uma mimosa que me espera Temos uma marcha que é feia Temos uma marcha que não pode nada Temos uma perda que despedida Temos uma marcha que o que nos soga Temos uma marcha no chão do brilho Tava a perda é muito samba Um homem que trabalha Temos uma sobra o sol que vem Tava uma tem uma estamba Ele é feito de quem chora Mas a perda não pode ser Que eu vou te dar, mas não quero que a minha hora Como só de coração, mas sem querer Vem que está lá, Deus só quer Se tu não me engano, você não pode viver Vem que está lá, Deus só quer Se tu não me engano, você não pode viver Vem que está lá, Deus só quer Se tu não me engano, você não pode viver Vem que está lá, Deus só quer Se tu não me engano, você não pode viver Vem que está lá, Deus só quer Se tu não me engano, você não pode viver Vem que está lá, Deus só quer Se tu não me engano, você não pode viver Se tu não me engano, você não pode viver